Olá pessoal, dando continuidade ao papo com o pessoal da produção e da pós-produção, hoje a gente fala de monitoração HDR com o Paulo Caduoca que tem mais de 30 anos neste mercado. Bem-vindo Caduoca, obrigada por ter aceito o meu convite e para a gente começar, fala um pouquinho de você para quem ainda não te conhece. Obrigado pelo convite, meu nome é Paulo Caduoca, eu já atuo nesse mercado de produção, pós-produção e emissora de TV já há mais de 30 anos, que já faz um bom tempinho aí e continuo nesse mercado, especificamente mais na parte de revendas e serviços de calibração dos monitores, que é um trabalho que eu tenho feito direto até hoje. Aproveitando o gancho, qual que é a melhor tecnologia para um monitor de programa ou padrão? Ok, o monitor de programa hoje, os monitores profissionais, eles são fabricados já com duas telas de LCD, que eles chamam até de dual LCD, os últimos monitores que são sendo produzidos hoje. Na verdade, essa utilização de duas telas seria para conseguir reproduzir o que existe hoje de mais moderno, que seria a tecnologia do HDR, que é de conseguir ter muito mais luminosidade e mantendo os detalhes nas áreas cinzas e escuras da imagem. Quer dizer, esse dual LCD é o que está sendo utilizado nos monitores profissionais hoje. Entre um monitor mais barato e um monitor mais caro, por que é que eu devo escolher um monitor mais caro? Ok, bom, na verdade, assim, mesmo o monitor, até um display hoje, ele vai reproduzir a mesma imagem de um monitor profissional. Porém, a grande diferença que vai existir entre um monitor, um display da linha consumidor, de um profissional seria a qualidade da reprodução da imagem. Ou seja, no caso de uma imagem em HDR, o monitor profissional, ele já vai conseguir reproduzir pelo menos os mil nits necessários que reproduzam em uma imagem em HDR. O da linha consumidor, ele vai poder reproduzir também. Hoje, provavelmente, os da linha consumer, eles conseguem reproduzir até 800, 900 nits. Porém, a diferença acaba sendo na diferença de contraste, quando você vai monitorar uma imagem que tenha mais detalhes nas áreas escuras. Quer dizer, ele acaba enterrando essa imagem e sendo que num profissional ele vai conseguir te mostrar os detalhes com mais perfeição. Quer dizer, isso quer dizer que existe uma tecnologia muito maior, muito mais envolvida na produção de um monitor profissional, por isso essa diferença de preço. Então, embora você vai conseguir assistir os dois monitores reproduzindo imagem em HDR hoje, mas a qualidade de uma, a uniformidade da imagem na tela toda é que faz a diferença do display com um monitor dual LCD. A qualidade de luminosidade que você vai ter e os detalhes que você não vai perder numa imagem. Qual é o menor monitor que eu posso adquirir, levando em conta custo-benefício? Para você montar uma estrutura de correção de cor hoje, quer dizer, primeiro depende muito do espaço que você tem disponível para montar essa sala. Para você montar com uma sala razoavelmente padrão, que seria tipo uns 3 por uns 5 de área, você consegue montar com telas menores, porém, essas telas menores, elas não conseguem reproduzir o nível de HDR, por exemplo, de 1.000 nits, eles não conseguem reproduzir isso. Para reproduzir os 1.000 nits, eu teria que ter um monitor já de 30 polegadas, que já cai numa linha mais profissional, e o preço também é mais caro. Então, a opção seria, se você tem nesse espaço, você vai precisar de uma tela que vai ser caro também, mas um monitor pequeno, você não vai conseguir reproduzir os 1.000 nits de um HDR. Agora, se você consegue ter um espaço maior, assim, de profundidade, você consegue ter uma distância maior, a opção seria, que tem gente utilizando, é uma tela maior, de 55 polegadas, porém, com uma distância razoável do console e da sua posição de operação, para você conseguir enxergar a tela em uma distância padrão correto, assim, tipo, duas vezes e meia, mais ou menos, a distância de você com o tamanho da tela. Isso é importante para você poder ter uma tela maior sem ser um monitor profissional, quem não tem condições de partir para um monitor broadcast, que custe na faixa de 70 mil dólares aqui no Brasil, você pode ir para uma tela menor, maior, aliás, mas, assim, de um preço bem menor que já existe no mercado também, embora não seja o recomendado, assim, dependendo do trabalho que você vai fazer de HDR. Quais fabricantes eu devo considerar na minha decisão de compra? Tá, olha, na linha de monitores profissionais, o que existe hoje são os monitores, os fabricantes tradicionais de monitor há muito tempo, tem tanto da Sony, Flanders, Canon, Azo, são vários os fabricantes que têm os monitores, TVLogic, QGAMI, quer dizer, são monitores que existem já para atender esse mercado HDR, já com a tecnologia de dual LCD também, porém, a faixa de preço é nessa média de 70 mil dólares para cima aqui no Brasil, com nota e tudo. Agora, tem uma faixa intermediária, assim, que consegue trabalhar a nível de HDR, reproduzir o contraste a mil nits, o preto com baixo brilho, sem perder os detalhes, tem os fabricantes que estão entrando no mercado, por exemplo, a Convision, tem os monitores que estão trabalhando nessa faixa intermediária, que consegue reproduzir os mil nits de HDR num tamanho de 27 polegadas, por exemplo. O que você aconselha? Você acha que é legal desligar o monitor ao final de um dia de trabalho? Sim, sim, sempre é bom desligar o monitor e a única recomendação é, antes de você começar a trabalhar, você deixar ligado ele no mínimo uma hora para ele realmente poder estar te reproduzindo todos os componentes do LCD, dos circuitos eletrônicos dele, na forma plena do monitor. Quer dizer, essa recomendação, um pouco antes, ligar ele para começar a trabalhar. Legal, Caduoca! Muito obrigada por ter aceito o meu convite e por ter vindo dividir um pouquinho da sua experiência e conhecimento com a gente aqui no canal. Obrigado, até a próxima! Eu conversei aqui com o Paulo Caduoca sobre monitoração HDR. E se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários que a gente corre atrás. E não deixe de assistir o próximo vídeo que é a continuação desse papo sobre calibração. É isso aí! Bye!